Uhul, nossa, hoje o dia foi muito cansativo, deixa eu guardar aqui minha armadura e vamos nessa Eu vou dormir um pouco porque já está de noite e eu fiz muitas coisas hoje Olha só, aqui é meu quarto, ele está muito bonito, inclusive, olha só que legal aqui É a capa do vídeo de 100 mil inscritos, uhul, e a gente já está com 115 mil Então, olha só pessoal, você que está aí assistindo já se inscreve porque a gente está na meta agora de 200 mil inscritos Então, se inscreve aí, compartilhe e deixe o seu like nesse vídeo porque hoje é um dia de muitas aventuras E olha só, já está muito à noite, deixa eu dormir aqui e... Seis horas da manhã eu acordei, ah, está muito cedo Não, eu não deveria ter acordado tão cedo, mas já que eu acordei, então vamos nessa Deixa eu ir ali embaixo procurar alguma coisa para a gente comer, deixa eu ver aqui o que tem Olha só, aqui é minha super sala, temos aqui o nosso sofá, minha televisão, aqui a minha sala de jantar E aqui nós temos uma super geladeira, olha só o quanto de coisa Vou pegar aqui uma melancia, vou pegar um pãozinho, vou pegar um frango e algumas carninhas E também vou pegar duas maçãs, deixa eu deixar aqui Pronto, vamos se preparar porque hoje é um dia de muitas aventuras aqui no nosso mundo Deixa eu ver... Pronto... E ontem eu tinha falado com um vendedor e ele falou para mim que tem uma vila aqui que criaram algo muito legal Uma coisa muito fantástica, então vou pegar aqui minha super armadura, vou pegar também a minha super espada de ferro E vamos nessa, vamos para que lado, deixa eu pensar aqui, para qual lado, deixa eu ver Ah, lá fora a gente decide, vem cá, vamos nessa Pula, pula, pula para cá, vamos nessa, deixa eu ver aqui, para qual lado que a gente pode ir Eu acho que para o lado de lá, no meio da floresta E olha só, já tem alguns monstros aqui, tem trolls, olha esse troll aqui Sai daqui, é um mini ogro, é um mini ogro, que feio que ele era Ah, sai fora, já tem aqui outro troll da montanha Vem, toma troll da montanha, toma, sai fora Ai, 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 não, 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 consegui Olha, ele me droppou uma carabina Não, sai, sai fora, toma Não, como que eu derroto eles, como que eu derroto eles com essa carabina Eu consegui uma carabina, isso é muito bom Deixa eu comer uma carneia, e vamos nessa Deixa eu entrar dentro da montanha, porque a gente vai descobrir hoje Uma vila, falaram para mim Que tem uma vila super secreta Para esse lado aqui da minha casa E eu quero descobrir O que tem lá de secreto, né Então, ó, eu vou andar aqui, quando eu estiver chegando perto Eu mostro para vocês, para a gente ver o que tem lá E vamos nessa Isso para cá, ó, eu acho que já está bem aqui na frente Então vamos indo assim Deixa eu ver, será que tem algum monstro para cá Não, não tem Deixa eu comer um pãozinho Muito bom Olha só, tem um monstro muito feio ali Que eu não vou nem pensar em derrotar ele E aqui tem outros monstros Vem cá Sai fora Esse monstro Que isso? Que barulho é esse? Ele assovia? Ai, ele canta uma música muito ruim Muito feia O que é isso? Super árvores Corre, 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 corre Pronto, corri, corri Agora passamos por aqui E olha só, chegamos a uma montanha Que montanha? Uh, tem uma vila Olha só, é uma vila perfeita Aqui nós temos um poço Será que é o poço dos desejos? Não, parece que não E aqui nós temos algumas estruturas bem legais Olha só Uma casa de villager Ai, corre, licença villager Deixa eu entrar aqui Para ver Uh, que casa bonita Deixa eu ver o que tem aqui em cima Uh, tem vários itens Olha, pão Isso aqui é muito bom Deixa eu ver Isso aqui é uma vila E essa parte de cima Parece que ela é abandonada Parece que ninguém utiliza Então eu vou pegar esses itens para mim, né? Deixa eu ver Aqui nós temos um cabo Para fazer É o martelo do Thor Isso é muito legal Deixa eu fechar Vamos ver o que tem do outro lado ali, né? Da nossa vila aqui Ué, que coisa estranha Olha essa água Está toda bugada Isso é muito estranho Deixa eu ver Onde que é a entrada dessa igreja? Ah, não sei Mas olha o tamanho dessa casa Uma casa enorme Muito grande E tem até uma plantação aqui Ai, quase que eu caio Quase que eu caio Olha, ela é muito bonita Nossa E como que os villagers saem daqui? É impossível Olha, a porta fica ali Não, isso é muito doideira Não dá, não dá Tem uma vila toda doida aqui Com alguns negócios Ó E tem mais uma sequência de village aqui Uma sequência de vila para cá Deixa eu ver Vamos ver o que tem aqui Que barulho é esse? Ai Sai fora Que susto É o monstro que canta É o monstro que canta Corre, 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 corre Entra na casa Entra nessa casa Vamos ficar seguros aqui dentro Que susto que eu levei Eu só escutei Porque ele fez o barulho do canto E aí Eu escutei Senão eu não tinha visto ele Que estranho isso Vamos sair aqui Será que ele está aqui ainda? Não Ele foi embora Ai, que bom Nossa, eu levei muito susto Não Ele está aqui Ele está aqui o monstro que canta Corre, 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 corre Ai, socorro Eu preciso encontrar Aquilo que falaram para mim Que tinha dentro dessa vila Deixa eu ver onde que é Hum, senhor villagers Vocês sabem Onde que fica Uma coisa super especial Que falaram para mim Que fica nesse mundo de vocês É, falaram que é uma super máquina Que ela faz coisas Que nenhuma outra máquina Do Minecraft faz Deixa eu ver Eu vou subir em cima dessa árvore Para a gente tentar descobrir O que que pode ser isso Aqui, pronto Para cá Quebra aqui em cima E Para cá Vem Parece que nós temos aqui Algumas casinhas Temos ali um ferreiro Que ferreiro é aquele? Olha lá Tem alguma coisa no ferreiro Eu sabia Eu sabia Será que a gente ia acertar a água daqui? Acertei Vamos para cá Pula por cima dessa casa Vamos por aqui Pula para lá Boa Nossa, olha só Tem uma coisa O que que é isso? Muito estranha Pera, isso aqui é uma máquina Dentro Dentro do ferreiro Isso é uma máquina Sai fora Sai fora Sai Não Sai fora daqui Isso Toma 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 Não vai me derrotar não Eu vou te combar Vou te combar Sai fora Derrotei Finalmente derrotei Que isso aqui? Olha só Ele dropou melancia Que legal É uma farm de comida Senhor villager Como funciona Essa Essa máquina aqui Me explica por favor Vai, eu quero saber Eu quero saber Por favor me explica Olha só Essa máquina aqui Ela é muito fácil De ser utilizada Você só precisa colocar a madeira E assim Você transforma a sua madeira Em diamante Isso é muito fácil Eu acho que você tem madeira aí Se você quiser diamante Pode colocar a madeira ali Que eu transformo ela para você Você vai ver É muito fácil Tem uma seta ali É onde vai passar a sua madeira Que ela vai virar diamante E vai sair ali Daquele baú colorido É nesse baú aí mesmo Então é isso Coloca ali em cima Na parte marrom A sua madeira E aí aperta o botão E ela se transforma em diamante Só que para isso Vai lhe custar Três diamantes Você pode lhe dar três diamantes depois Porque esse é o custo da minha informação Nossa É sério É só isso Tudo bem Então Quer saber Eu tenho três madeiras aqui Deixa eu ver se vai funcionar Vou colocar Uma Duas Três Ela some Vou apertar ali Espera Clica aqui Ah Dependendo Quantas madeiras eu colocar Eu tenho que apertar Dois Três Ela está processando Será? Será que está funcionando? Olha só É por aqui que passa Madeira Passa aqui Diamante Olha aqui Villager Toma aqui Seus diamantes Gente Funcionou Olha só Vocês viram Nossa Nós encontramos Uma super máquina Que faz madeira Virar diamante Então agora Quer saber? Eu vou pegar aqui Um pouco de madeira E vou transformar Ela em diamante de novo Para mostrar para vocês Vamos ver como que isso funciona Pega aqui Uma Deixa eu ver Duas madeiras Nossa Isso é fantástico Eu nunca vi Uma máquina dessa É funcionar assim No Minecraft Tão fácil Que barulho é esse? Esse aí fora É o Pernaloga Sai Pernaloga Toma Isso Vem cá Sai fora daqui Isso Pronto Te derrotei Você é muito fraquinho Agora deixa eu vir aqui Ué o Villager não pegou Ele não pegou Diamantes Que barulho é esse? Não Ah esses bichos aqui Sai daqui Sai daqui Sai Toma Mais um hit Mais um Não 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 Ele é muito forte Ele é muito forte Vem Isso Ih aqui você não consegue entrar Não ele conseguiu Conseguiu Sai fora Sai Toma 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 Ufa Derrotei Ufa Finalmente Come uma carlinha Senão eu vou ser derrotado E vamos colocar aqui A nossa madeira Doze madeiras Um Dois Nossa isso é fantástico Ah não vai funcionar Não apertei aqui Vai Agora sim Um Dois Vai ficar apertando Apertando muito Rápido 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 Será que já viu todos os diamantes? Deixa eu ver Sete diamantes Falta mais cinco Um Dois Três Vai Quatro Cadê? 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 Cinco Uhul Olha o tanto de diamante Parece que agora Eu vou conseguir Transformar toda a madeira do mundo Em diamante E pra isso Eu quero a ajuda de vocês Deixem o seu like Se inscreve no canal E assim Você também vai encontrar Uma máquina Que multiplica As suas madeiras Em diamantes Então Deixa o like Se inscreve E segue lá no Instagram Tá bom? Então Aperte os cintos E até a próxima aventura Uhul Tchau Tchau